Olha, antes de qualquer coisa, guarda meu pedaço aí, tá bom? Que o que a Val faz é sempre maravilhoso. Eu guardo meu pedacinho de pô de fubá, que eu fiquei com vontade aqui, com água na boca. Bom, hoje nós vamos aprender a fazer umas bonequinhas lindas, fofas e maravilhosas. Tô recebendo aqui a Ivone Nery, que é a artesã. Tudo bom, Ivone? Tudo bem, meu amor. Obrigada pelo convite. Imagina, é sempre um prazer poder receber vocês, os nossos artistas brasileiros por aí, né? Que fazem tantos trabalhos lindos e que às vezes a gente nem consegue encontrar tanta gente com muito talento. Mas hoje nós vamos fazer aqui essa bonequinha, porque a gente encontrou a Ivone. E a Ivone vai trazer toda a beleza aqui pra você também ganhar dinheiro, entendeu? Fazendo a sua arte. Então vamos lá, ó. Bonecos personalizados com EVA. Sim, hoje eu trouxe os bonecos pra gente mostrar o que o EVA, que é uma placa, que eu não canso de frisar isso, porque você pegar uma placa de EVA e transformar em bonequinhos personalizados, eu olho e sempre falo assim, que incrível. Não é? Gente, é uma mágica. Eu sou dessas que olham e falo assim, gente, que incrível. Mas hoje eu trouxe uma ideia para decoração e que você pode usar em inúmeras opções, é só soltar a sua criatividade, que é uma rosa em EVA. Olha só. Ai, que lindo! Porque o EVA, ele tem essa versatilidade. Então você pode transformar praticamente em tudo que você quiser. Já. Tá? E aí eu trouxe essa rosa pra mostrar, porque você pode, olha aqui, olha só. Falando em rosa, essa mesma rosa que eu usei, deixa eu só encostar aqui, pra não queimar. A mesma que você fez, você transformou nessa bailarina. E ela é uma? Caneta. Caneta. Ai, que legal! Olha como é leve, é leve, você consegue manusear. E tem essa canetinha decorada com a mesma ideia de rosa que a gente vai fazer aqui. A canetinha, ó, aí apoia ela, entendeu? Ó, que legal. Essa aqui é a rosinha pra baixo. A rosinha pra baixo. Que faz o vestidinho dela. A caneta, né, que fica o corpinho. E aí você põe o cabelinho todo de EVA também. Ela é toda feita em EVA. Nossa, que trabalho, hein, amiga? É um trabalho maravilhoso. Porque tem que ter uma paciência. Ah, eu falo que tem um meme na internet que é o meu. A moça faz o café, aí ela põe o molde do coração, aí ela vai, coloca lá o pozinho do chocolate. Na hora que ela tira o coração, cai tudo e ela bagunça. Essa sou eu, entendeu? Eu não vi, mas requer realmente essa paciência, essa delicadeza, essa concentração. Mas não que você com essa agitação não consiga fazer. É tudo muito simples, real mesmo. Fala assim, mas como que eu vou transformar isso aqui nisso aqui? É o que a gente vai mostrar agora e você vai ver como é simples. Vamos só pegar e colocar os materiais. Tem aí pra gente? Quem quiser fazer pra acompanhar. Ó, você vai precisar do EVA da cor que você quiser. Um EVA verde pra você fazer as pétalas e a cépala também. Um frisadorzinho de folha, tá? Um molde da flor. Aqui pode ser a cor também que você quiser, tá? Um palito de churrasco pra você riscar o EVA, o arame galvanizado de 18, uma mangueira de nível, que a gente vai mostrar pra vocês, fita floral verde, cola instantânea, tesoura e uma chapinha pra você aquecer e modelar o EVA, que aí facilita muito a sua vida. Eu trouxe essa pequenininha portátil, você acha facilmente, mas qualquer termo você pode estar usando. Então pode ser uma sanduicheira, um soprador, um ferro, é... é... e chapinha, tá? E aí eu trouxe essa por quê? Porque ela é mais prática pra gente usar, porque são coisas pequenas que nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeira dica do EVA, primeira dica do EVA, sempre riscar com algo que não manche ele. Então aqui é uma ponta de ferro, palito de manicure, tá? Você vai pegar aqui o teu molde, você vai riscar, tá? Aqui no caso, vamos pôr o verde aqui embaixo. No caso aqui você fez o molde, é uma florzinha mesmo essa aqui, gente, qualquer, até a criança faz, né? Aqui. Risquei. Tá. Risquei. Olha só. Marca. Marca fácil. Pra ficar marcadinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Ó, parece bem. Tá vendo? Marcação aqui. Ai, gente, minha unha tá feia, hein? Não olha não que eu vou fazer só amanhã. Não, na hora do aprisionado entrega isso. Não é? Ai, meu Deus do céu. E o corte, gente. Então você vai pegar uma tesourinha, cortar ele e ele vai ficar assim. Assim. E aí você, quantas você vai precisar dessas daqui pra fazer? Pra fazer essa rosa, geralmente eu uso entre quatro ou cinco. Mas fica a teu critério de que é mais, que é ela maior, mais pomposa. Rosa, mas... Aí depende da quantidade que você vai... Você vai colocando. Do tamanho que você vai querer a tua rosa. Querer a tua rosa, tá? Aqui eu usei quatro. Quatro. Tá? Miolo, mais três pétalas. E aí é o grande segredo do EVA. Porque o EVA aqui, ele é só uma placa. Porém, quando você aquece ele, ele amolece e você consegue dar forma. Ah! Que legal! Que é uma mágica. E você vai fazer isso em todo... Toda a voltinha da tua rosa. E é rápido, ó. O legal é que se você for fazer isso pra vender, ter uma chapinha só pra você fazer isso, né? Só pra isso. Não dá pra usar mais pra cabelo, viu, gente? Porque senão você vai estragar a tua chapinha. Ela mancha, ela fica... Não, não dá. Tá? Então é uma chapinha só pra isso. Sanduicheira também, tá? Só pra isso. Se você usou a sanduicheira, é só pra isso. Pra depois fazer o sanduíche da sequência. Vamos comemorar o vaso do sanduíche. Eu vou nos programas, os apresentadores falam assim, depois vai ter um queijo quente aí pra gente. Eu falei, ah, então... Não vai dar. Não vai rolar. E é isso, ó. É simples. Simples. Quer tentar uma? Eu quero. E eu já te pedi. Você dá umas batidinhas. E você já vira. Isso. Dos dois ladinhos, você já dá a forma. Viu? Simples. Não, menino. Vou tentar mais uma. Vou tentar mais uma. Tenta mais uma. Vai, peraí. São muitos... Quantos anos de habilidade? Ah, não tenho muitos, não. Eu tô, acho que com... Com sete anos. Ó, essa já ficou melhor. Ó. Olha aí, a prática. Essa foi a primeira tentativa, essa foi a segunda. Ó, tão evoluindo, né? Mas tá bonito, hein? Ficou bom até, não ficou? Uau, ficou lindo. Então, só de raiva eu vou terminar. Vou fazer tudo. Eu me menosprezei no começo, falando que eu jamais faria, jamais conseguiria. Olha aqui, é pra provar que se eu posso, você também pode. Maravilhoso. 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 Você coloca aqui. Você coloca tudo que você imagine mais um pouco. Tá, então vira ela ao contrário. Vira. E você vai fazer isso aqui, ó. Isso e isso aqui, ó. E vai segurar. Pera que eu perdi. Isso. Isso aqui. E vai segurar. Cuidado. A unha nessa hora, artesãs já sabem, né? A gente até desencana dela. Desencana. É, gente, foi bom ou não? Ó, outra aqui. Deu certo ou não? Outra aqui. Eu errei. Grudei a mão. Ah, é porque eu pus pra fora, é pra dentro, é isso? É, você tem que colocar um pouquinho menos de cola, ó. Tá vendo? Um pouquinho a cola. E você vai fazer isso aqui, ó. E aí você segura. Aqui eu grudo aqui, ó. Assim. Deixa eu passar a cola pra você. Vai, põe a quantidade só pra não fazer tanta arte, assim. Aí eu colo assim. Assim. E fecha assim. Assim, ó. Deixa eu ver se tá pegando aqui, ó. Assim. Ai, gente, olha, uma catástrofe. Segura, porque a cola tem um tempo de colar. Aí você vem pro próximo, um risquinho aqui no meio, ó. Sem apertar. Mas acho que esse lado foi muito pouco, ó. Sem apertar. Só encaixar, ó. Tá. Encaixa e segura. Assim. Tá. Olha na assim. E a minha tá totalmente, totalmente diferente. Tá ficando, sei lá, o quê? É, você vai intercalando, ó. Passa um risquinho no meio, aí intercala e segura. Eu tô ficando um caranguejo, sei lá o que que é, mas tá bom. É, menos cola, bá. Aí eu sou coluda. Aí o que que você faz? Você cola, aí vai colar os dedos, vai transbordar a cola, vai ficar um acabamento. Vai, 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 não vai dar pra vender esse aqui, esse aqui é só pra treinar. Ah, mas isso é tudo técnica. É até a dosagem da cola, você vai depois tomando um certo cuidado, inclusive com colar os dedos, ó. É, porque eu tô vendo que você tá me humilhando aí. Você vai intercalando aí, sem colar nem o dedo, eu já colei dois aqui. Mas não foi sempre assim, menina. Quanto tempo que você demorou pra frente? Gente, a minha não tá ficando nada com nada. Amiga, olha o que ficou. Por que você tem que ir intercalando assim, ó? Ah, porque eu fiz tudo errado. Deixa eu ver. Já fiz tudo errado, amiga. Já colamos, já. Ó, então, aí muita cola. E o que que eu fiz? Ó lá, acabei com o negócio. Parabéns. Você pode soltar, mas muita cola, ela vai marcar. Não vai. Vamos supor aqui, ó. Ah, eu errei. Eu coloquei pouca cola. Eu vou soltar. Ó. Eu consigo remodelar sem aparecer aonde eu tô. Vou ver você fazendo mais uma pra ver se eu aprendo. Porque essa aqui, gente, não deu não. Ficou parecendo uma língua. Não rolou. E esse miolinho é o que dá mais trabalho. É o que dá mais trabalho. Segura aqui, vai. Mas também é aquilo. Se você aprendeu a fazer um, já era, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Aprendeu a fazer todos. É. Aí você vai pegar aqui a sua rosinha que você vai ter já modelado, que a Bárbara fez lindamente. É aquilo, né? A pessoa dá poder pra ela, pra você ver. Ela acha que tá sabendo já. Então eu vou deixar você fazer na próxima. Não, faz você que tem dois minutos pra acabar. Ah, vai você mesmo. Pode fazer enquanto eu coloco aqui, ó. Aqui você coloca assim, ó. Agora é só montagem, tá, gente? Tá. Eu corto aqui enquanto ela... Coloca lá. E eu vou fazer isso aqui, ó. Pode pôr pra baixo, esse? Pode, pode. Não vou dar essa função aí. Ó. Coloquei. E eu vou fazer a mesma coisa. Colando e intercalando assim, ó. Você só vai juntar. É a primeira difícil. As outras aí já são mais fáceis, né? E aí ela vai ficar assim, tá? Vamos pro último passo, né? A cepa é a mesma coisa. Você vai riscar, vai cortar. Tem o molde, você vai frisar. Também aquecendo. E ela já vai ficar pronta. Aí você pintou? Pintei. Você pode pintar o EVA, tá, gente? Você usou com o quê? Tinta... Tá? Ele é flexível. Eu vou colocar aqui no meinho. Eu vou sair aqui, ó. Aqui no fundo. Tá. Tá? E aí eu já venho aqui na cépala. Modeladinha. E coloco aqui. E ele vai entrar aqui. Já ficamos? Já ficou? Já. Já ficou, né? Já. Põe o pinguinho de cola só pra fixar. E eu vou mostrar pra vocês o que é mangueira de nível. Aqui também eu ponho colinha, tá? Dá pra não cair. Pra fixar. A montagem é super rápida, então nós temos aqui um tempo. Vocês vão ver que é super rapidinho. Aham. Mangueira de nível. Tcharam! Essa daqui. Essa daqui que você acha, hein? Casa de construção. Casa de construção. Ah, sabe tudo, mulher. Vai fazer várias rosas. Vou colocar aqui, ó. Só cuidado aqui. Vou colocar aqui pra gente colar. Ah, e aí você vai encapar e mexer com fita que você quiser. Com essa fita. Floral. Essa fita floral, ela tem uma colinha, tá? Então você estica ela. E você vai fazer bem simples aqui, ó. Juntou. Vai rodando. E descendo. Tararararararararar. E a mágica aqui, ó, vai acontecendo. Gente, é super simples. Muito bom, né? Flores. E você pode fazer vasos, você pode fazer... Colocar um bombom aqui e presentear. Muito bom. Agora me fala, Ivone, você... Onde que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, comprar mais coisas suas, enfim? Arte decoração, arte contemudo, decoração. Coração mesmo, tá, gente? No final tem um S2 que forma o coraçãozinho, tá? Pode colocar Ivone Neri também, que aparece lá nas redes sociais do Instagram. YouTube também, se vocês colocarem Ivone Neri, vocês vão achar lá todas as obras em EVA do arte decoração. E bonecos personalizados pra você presentear. Prontíssimo. Vem aqui, Kelly, pra gente falar tchau juntos aqui, junto com a Ivone. Depois aqui você pode dobrar como você quiser. E decorar, tá? Que linda. Muito bem. Flores pra você. Então vamos. Amanhã a gente tá de volta, amanhã é sexta-feira, dia especial. E a gente termina aqui mais um Sempre Melhor. Um beijo pra vocês. Até amanhã, gente. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.